E também pela professora Lilian Moser, doutora, pelo programa de população em desenvolvimento sustentável, núcleo de atos da Universidade Federal do Pará. Graduando em História pela Universidade Federal de Rondônia, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professora titular da Universidade Federal de Rondônia. Em História Regional, História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas, História, Cultura, Migração, Religião e Gênero. Bem-vindos ao nosso evento, professora Joely e professora Lilian. As senhoras terão 50 minutos para apresentar, com 10 minutos para questionamento ou contribuições. As senhoras serão avisadas por mim quando restar 10 minutos para o término da palestra. Agora eu passo a palavra para a senhora que tem o apresentador. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? É possível? Sim, professora. A senhora está com o microfone desligado. Ah, desculpa, agora eu sem querer. Desculpa. Recomeçando, então, primeiro, parabenizo pelo evento, um grande evento de cunho multidisciplinar, interdisciplinar e grandes pesquisas. Por isso, parabenizo a comissão organizadora e todas as pessoas nela envolvidas. Agradeço também o convite, pelo evento, bem como também da Joely, que me convidou para a gente ir fazer parceria. Eu inicio trabalhando um pouco essa questão de conceito e o motivo para a gente ir fazer parcerias. Obrigado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto